Isso, Silvia, situação bastante triste. Eu já começo aqui conversando com o capitão Nilton Mar, que cuidou dessa operação durante toda a tarde. Muito boa noite para o senhor. Gostaria que o senhor explicasse como é que foi esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Boa noite, Silvia. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h30, vítima de soterramento. Havia três operários trabalhando aqui nessa obra, fazendo a instalação de galerias pluviais. Infelizmente, veio a desbarrancar, no caso, ocorrer esse desmoronamento de uma parte da escavação sobre três operários. Dois conseguiram sair e, infelizmente, o terceiro operário ficou soterrado, que é o evangelista. O segundo desmoronamento aconteceu por conta do rompimento de uma adutora. Acredita-se que havia alguma coisa irregular nessa obra? O que pode ter causado esse desmoronamento de terra? Olha, segundo informações do pessoal que tentou fazer o primeiro resgate na vítima, que eram os operários que estavam, conseguiu sair e o evangelista, que foi a vítima que ficou presa, a informação é que não havia o rompimento das adutoras ainda. A partir do segundo desmoronamento, que já tinha uma guarnição do bombeiro presente, fazendo a atuação, teve que, inclusive, evacuar rapidamente o local para não ser atingida. E aí já veio essa onda, essa água, a qual foi lavando por baixo e, cada vez mais, virando lama, na realidade, e soterrando, no caso, a vítima. Eu sei que é preciso uma perícia para afirmar se houve alguma irregularidade nessa obra, mas, assim, o que o senhor observou, o que as pessoas contaram? Esses funcionários, eles usavam equipamentos de proteção? A princípio, a obra estava dentro dos padrões? Olha, o Corpo de Bombeiros, ele não pode afirmar essa situação no momento, será, inclusive, nós estamos aguardando, no momento, a polícia técnica, né, para fazer esse levantamento, mas foi, no momento da localização da vítima, foi encontrado com capacete e máscara, né? Teoricamente, o capacete, por estar trabalhando em área com risco, né, de cair alguma coisa sobre a cabeça dele, então, ele estava utilizando capacete, é o equipamento, penso, naquele momento, seria o suficiente para estar protegendo ele para o serviço, não de um desmoronamento. Agora, com relação à profundidade, cerca de 8 metros de profundidade, né, foi preciso chamar uma equipe especializada dos bombeiros para poder fazer essa retirada? Correto, nós fizemos a solicitação da equipe especializada, composta pelo, comandada pelo Tenente Vene, que é especialista na área em soterramento, inclusive participou de operações em Brumadinho, né, lá no local, e todo esse conhecimento foi de grande valia aqui para fazer esse resgate dessa vítima. Inclusive, era um trabalho de risco para vocês, né, que a gente observou durante toda a tarde, que as máquinas ficaram aqui retirando terra para que vocês pudessem entrar e conseguir fazer esse resgate com segurança. Com certeza, foi feito toda a segurança em volta, tendo em vista, infelizmente, já tinha sido constatado o óbito, né, então, nós não tínhamos como colocar nossas guarnições em risco, sem fazer toda a segurança do perímetro onde seria feito o resgate.